E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam Por causa da pesca de peixe que haviam feito E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão E disse Jesus a Simão, não temas, de agora em diante serás pescador de homens E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram e você diz amém Eu gosto muito dessa palavra, desses substantivos segredos Até porque a Bíblia é um livro de segredos Quando a Bíblia fala de revelação, revelar significa descobrir algo Algo estava encoberto, esse algo é descoberto, então está sendo revelado Era um segredo que estava oculto Todas as vezes que você busca segredos, você revoluciona As coisas mais poderosas que existem na vida chamam-se Informação e instrução Pasme, mas é a realidade Os governos de hoje já estão pensando em um jeito de cobrar impostos Pela informação Porque a informação está correndo livremente Nós estamos recebendo, estamos usando e ninguém está pagando nada por isso A não ser a internet, eles estão lutando Instrução e informações é o que te coloca na frente Em qualquer batalha É mais importante ter instrução e informações do que armas poderosas É mais importante você ter instruções e informações do que um grande currículo Você tem um grande currículo, mas você não conhece segredos Essa semana eu visitei um homem aqui no bairro Ele dizendo que sem ter formação acadêmica Ele lidera uma equipe Onde a maioria tem nível superior e ele não tem Mas como isso? É porque ele detém informações e instruções Que os acadêmicos da sua equipe não detêm É por isso que quando você lê a Bíblia Você vê que a maior preocupação de Jesus Preocupação aqui é um sinônimo, é um antropomorfismo Ou seja, atribuir características humanas a Deus Mas o interesse de Jesus maior Nunca foi construir prédios Ruas, palácios Ele poderia construir seu palácio porque ele era rei Não rei porque os discípulos reconheciam Ele era rei porque tinha o sangue real O sangue de Davi O sangue de Salomão O sangue de Natan Filho de Salomão O sangue de Josias O sangue real Passava pelas veias de Jesus Ele focou em deixar só um patrimônio Para a sua equipe Para o seu grupo E qual foi o patrimônio? Instruções e informações Ele disse que essas instruções Eram tão poderosas Que ele orando ele disse Graças te dou Pai do céu E da terra Que ocultaste Essas instruções e informações Aos sábios e aos entendidos O Senhor ocultou O Sócrates não pôde conhecer esse negócio O Aristóteles não pôde conhecer esse negócio Confúcio não pôde conhecer essa profundidade Os fariseus também não Mas o Senhor revelou isso aos pequeninos E não é porque os pequeninos são bons Mas ele disse Porque assim te aprove Essa é a sua vontade Então a vontade de Deus Essa noite É te revelar segredos Que vão gerar uma vida de triunfo Meu Deus Tem gente inteligente aqui Que já ergue a mão e toma posse Porque ninguém te segura Nesse novo ciclo É o maior de todos É o melhor de todos E tem segredos para a sua vida E perceba que O texto que nós lemos Trata de Pedro E olha o nível que Pedro chega É normal quem lê sobre os doze Fica perguntando Por que o Pedro? Porque incomoda ver o Pedro O Pedro Porque esse tem que ser O líder da equipe Porque o Pedro tem que ser Exatamente o pastor Da igreja em Jerusalém Porque ele Porque o Pedro Pelo histórico que ele tem De erros Porque o Pedro Pelo histórico que ele tem De acertos e erros Eu quero que você grava isso Olhe bem para mim E se puder abra mais os olhos Abra até o ouvido se conseguir Aumente o tamanho da orelha Para ouvir isso Porque isso daqui é muito forte Muitas vezes a sua vida Vai ser parecida Com a de Pedro O Pedro Ora estava lá em cima Daqui a pouco lá embaixo A hora dava tudo certo Depois dava tudo errado Tinha hora que o Pedro Merecia ser aplaudido Tinha hora que ele Causava vergonha Tinha horas Que imagina as emoções De Pedro Tinha hora que estava Lá em cima Na alegria Lá embaixo Na tristeza Mas mesmo assim Ele não desistiu Ele ia equilibrando as emoções E dizendo Eu tenho um propósito Eu tenho um alvo O que eu tenho para te falar Esta noite é isso Equilibre as suas emoções Se desceu Traz para cima Subiu demais Traz para o nível Do equilíbrio Porque nenhuma emoção Vai tirar você Do foco Daquilo que Deus Reservou Para a tua vida O glória É o Pedro Em meio a tantos Obstáculos E problemas Que ele enfrenta E como que o Pedro Se torna Esse homem Que se tornou Hoje o nome de Pedro É nome de cidades No Brasil E várias Não é só uma O nome de Pedro Se tornou o nome Da principal igreja Do cristianismo católico A Basílica de São Pedro O nome de Pedro Se tornou o nome De pessoas Constantemente Você encontra alguém Com o nome de Pedro Quem dirá Da comissão Que foram enviadas Para as Américas E veio entre eles Um homem chamado Pedro Álvares Cabral Pedro Há 500 anos atrás O seu nome Estava em evidência E até hoje Não sai de moda Como que esse homem Se torna Tudo o que se torna É verdade Que alguns Que espiritualizam Tudo E as vezes Tem preguiça De agir Ele diz Foi Deus pastor Foi Deus pastor Foi Deus pastor Foi Deus pastor Transfere até As responsabilidades Para Deus Esquecendo que nós somos Cooperadores De Deus O que é o cooperador? É quem trabalha junto Em parceria É que Deus não vai fazer Sozinho Ele faz juntamente Conosco Foi para isso Que ele criou o Adão Porque Deus Mandava a chuva E o Adão Arava e lavrava O jardim Olha que coisa linda Deus ia mandando Os recursos Que só Deus Pode mandar E Adão Ia fazendo As coisas Que cabe aos homens Fazer Em parceria É verdade Que Deus agiu Na vida de Pedro Sim Mas o Pedro Também age O Pedro Também se move E eu quero mostrar Aqui algumas atitudes Do Pedro Dentro dessa história Então vou narrar A história rapidamente Para você entender O que está acontecendo No capítulo 5 Do evangelho Escrito por Lucas Jesus acabara De sair do deserto E acabara De passar uma noite Em oração Clamando No capítulo 3 Ele é batizado No capítulo 4 Ele vai ao deserto No capítulo 5 Quando ele Sai Em direção Os discípulos Que ainda não eram discípulos Ele vai Para o lago Da Galileia Quando ele chega No lago da Galileia Vocês lembram Que os discípulos Estavam pescando E eles trabalharam A noite inteira E não pegaram Nada Decepção total Lembra Que existem dias Que você vai ter decepções E muitas vezes As decepções Não são perdas São apenas lições E treinamentos De Deus Para um grande sucesso Que está por vir Muitas vezes A lágrima de hoje Só está te preparando Para uma gargalhada Que você vai dar amanhã Muitas vezes Muitas vezes O problema de hoje Só está te preparando Para amanhã Você ergue as mãos E dizer Obrigado pelo problema Porque a solução chegou E eu já estou melhor Do que ontem O Pedro O que era Para dar errado Já deu certo Porque quem muda Porque quem muda Resultado chegou Jesus chega Naquele lago E quando Jesus chega Vem uma multidão Uma multidão Já conhecia Ele Porque a notícia Explodiu De Lucas 3 21 e 22 Que alguém Foi ser batizado No Jordão E esse alguém Chamado de Cordeiro de Deus No momento do seu batismo O céu abriu A voz de Deus Pradou O Espírito desceu Então ele era Diferenciado E diz o texto bíblico Que então Quando Jesus chega Vem uma multidão E a multidão Apertava Jesus Mas não apertava Jesus Como a multidão De hoje aperta Tem uma multidão De hoje Que aperta Jesus Porque quer milagres Aperta Jesus Porque quer um emprego melhor Aperta Jesus Porque as vezes Quer ganhar dinheiro Sem trabalhar Aperta Jesus Porque fica pedindo Para achar uma carteira Cheia de dinheiro Aperta Jesus Porque está orando Para acertar As dezenas Da mega cena Ou da loteria Aperta Jesus Querendo tudo Menos o que essa multidão Queria Eles apertaram Jesus Porque queria ouvir Uma palavra dele A multidão Chegou dizendo Nós queremos ouvir Prega para nós Prega para nós Prega para nós Prega Prega Fala de Deus Para nós Anuncia o reino De Deus Para nós Quando a multidão Que ama a palavra Chegar aos pés De Jesus Pode se preparar Porque até aquilo Que você não veio buscar Você vai levar Porque ele vai Surpreender A multidão Aperta ele E a multidão Quer ouvir a palavra Jesus então Estratégico Ele pede um barco Escute você que prega Seja estratégico Não é chegar já pregando De qualquer maneira Não é chegar já Abrir a boca E vou pregar Não Estratégia Jesus olha um barco No mínimo ele escolhe O melhor barco Ele olha um barco Bom De preferência Aquele que não Balançasse Tanto E ele pede Para que leve O barco A uma distância Ele coloca Uma distância Entre as pessoas E ele então Começa a pregar Ele está Com uma estratégia Você tem que ter Estratégia Para falar de Jesus Haverá lugares Que você vai precisar Falar Haverá lugares Que você vai precisar Escrever Tudo sobre o que você Iria falar Você vai enviar Por escrito Haverá ambientes Que você vai pregar Através do e-mail Haverá outros Que você vai pregar Através de um vídeo Haverá ambientes Que você vai pregar Sem falar Sem e-mail E sem vídeo O seu testemunho De vida Já vai ser a pregação Eles vão olhar O que Deus fez Na sua vida E vão acreditar Se fez na vida dele Vai fazer na minha Também E Jesus Estrategista Como sempre Ele começa a pregar A pregar A pregar A pregar A pregar E quando ele termina A pregação Ele não vai ficar Devendo nada Para ninguém Lembra que Jesus Nunca deveu nada Para ninguém Não é para você Que ele vai dever Alguma coisa Ele termina a pregação E no mínimo Ele quer recompensar O tempo Que ele usou o barco Ele entrega o barco E diz Para os homens Que estavam pescando Volta ao mar alto E lance a rede Para a direita De repente Um fala Quem é ele? O Pedro O Pedro diz Havendo pescado A noite inteira Nada apanhamos Mas Segundo A sua palavra Lançaremos A rede A rede Escute isso Olha o que o Pedro diz Nós vamos Não é pelo que nós Estamos vendo Nós vamos É pela palavra Que recebemos A palavra muda A sua vida Eu falo Para você Repito Lembra do homem cego Ele chegou até Jesus Cego Jesus cuspiu Fez um lodo Colocou no olho dele Ele saiu de perto De Jesus Cego Cego ele chegou E cego ele saiu Mas ele saiu Crendo Sabe no que? Ele tinha recebido Uma palavra Ele não voltou Enxergando Mas ele voltou Com uma palavra Talvez você Entrou aqui Com dívida E vai sair daqui Não vai sair Com a dívida paga Mas vai sair Com uma palavra Talvez você Entrou oprimido E quando terminar O culto Você ainda sinta Um pouco da opressão Mas você vai lembrar Eu recebi uma palavra Que já está jogando A opressão por terra Eu imagino Que quando alguém Encontrou aquele cego Disse Você foi de um jeito E voltou pior Do que foi Eu cego Lhe respondeu o seguinte Quando eu fui Eu era cego E limpo Agora eu sou cego Estou com o rosto sujo Mas eu estou levando Uma palavra Que ele disse Vá ao tanque de Siloé Lava os olhos Porque você volta A enxergar Eu profetizo Para quem trouxe glória Há uma palavra De vitória Para a tua vida Quem crê Dê uma glória maior E diz o texto Que Jesus então Manda ele Lançar a rede E o Pedro E o Pedro diz Conforme a tua palavra Lançarei a rede Quando ele lança a rede A rede volta Tão cheia Que o barco dele Não cabia Eu não estou exagerando Quando eu digo Para você Que a benção Vai ser extravagante Eu não estou exagerando Quando eu digo Para você Que o que Deus Vai mandar É muita areia Para o seu caminhão Eu não estou exagerando Quando eu digo Para você Que Deus Vai te dar Tanto dinheiro Que você não vai saber Nem aonde gastar Vai ter que compartilhar Com outras pessoas E não se preocupa Em compartilhar comigo Não porque eu também Vou ter muito Que eu vou dizer Eu não preciso Eu vou indicar mais alguém Para você compartilhar Escuta O barco voltou Tão cheio Que ele acenou Para os amigos Olha o segredo Ele chama os amigos E diz Olha Nós pegamos muito peixe Ele não vendeu peixe Para os amigos Ele foi dando Pega, pega, pega Pega, pega O amigo pegou tanto peixe Que encheu o barco dele Do amigo E quando chegou na praia Os dois barcos Estavam cheios Pega na mão de alguém Pega na mão de alguém E diga Pode compartilhar comigo Porque vai multiplicar Na sua vida Pode, pode Quem crê no que falou Quem crê no que ouviu Já deveria ter dado Um glória Para acordar o Grajaú Esta noite Porque você vai Compartilhar E vai viver A multiplicação Ele compartilha E quando chegam Na praia E eles puxam Barco para a terra O Pedro chega Para Jesus E se afasta de mim Eu peco muito Senhor Eu vi que o Senhor É um Um jovem De bem Mas eu Tranqueira Imagine Tudo pescador E tudo homem Imagina o clima De alegria De descontração Talvez o Pedro E esse João aí Vive enganando A senhora Que vem aqui Esse André É o que engana O povo Com a balança Esse André Pega tilapa E fica dizendo Que é tainha Nós aqui Não valemos Nada Nada Jesus olhou Para eles E disse De agora em diante Você será O pescador De homens E Jesus lançou O apelo E chamou eles Sabe o que Eles fizeram Largaram tudo E seguiram Jesus Dentro Dessa Dessa história Eu quero destacar Alguns pontos Aqui E já vou Concluir Orando com você A primeira Característica De Pedro Quando você Pergunta Por que Ele é Escolhido Para ser O líder Porque ele Se torna Que ele Se tornou Nunca Invalide Os esforços Das pessoas Pare com Essa ideia De que o fulano Teve sorte Por isso Que ele é bom A Beltrana Teve sorte Por isso Que os filhos Delas São bons Ah o ciclano Teve sorte Por isso Prosperou Na vida Não Não Há algo Maior Que a sorte Esse algo Chama-se Atitude Então se a sorte Não chegou Não espere Por ela Tome uma atitude Porque a sua atitude Vai te levar A lugares Altos Eu vou melhorar Para alguém Que está me ouvindo Aqui A sua atitude Vai trazer Conquistas Surpreendentes Em todas As áreas Da sua vida Se alguém Toma posse Dessa palavra Diga alguma Coisa Aí Porque são As atitudes Primeira atitude De Pedro Observa Que quando Jesus Diz Faz-te Almarau Te lança A rede Ele vai E quando Ele vai Ele diz Bem claro Eu irei Segundo A sua palavra A primeira atitude De Pedro É a capacidade De obedecer Você nunca Vai liderar Se você tem Dificuldade De cumprir Ordens Você nunca Vai ser Grande E tomo De um Grande Negócio Se você Tem dificuldade De ser Bom Quando está Trabalhando Num negócio Que não Te pertence Você nunca Vai chegar Longe Se não Tiver A capacidade De obedecer A capacidade De se Submeter A um ditado Que diz Quem não Se assenta Para aprender Não pode Se levantar Para ensinar Então Quem não Aceita Receber Ordens Também não Tem capacidade De dar Ordens Quando for Preciso Quem nunca Foi liderado Não tem capacidade De liderar E olha Para o Pedro Quando a ordem É dada Ele obedece E olha Que engraçado Ele não Está obedecendo O empresário Da pescaria Ele não Está obedecendo O outro pescador Ele está obedecendo Alguém Que é da carpintaria E o carpinteiro Está dando a dica O Pedro Não está questionando Me diz Qual é a sua autoridade Em pescaria Me diz Tantas vezes Você pescou Na vida Cadê o teu barco Mostra o teu barco Mostra a sua rede Mostra o seu anzol Agora você vem Com essa roupa Aí de carpinteiro Ou sei lá o que Para dar palpite No meu trabalho Não Ele tinha humildade Ele sabia obedecer Quando você tem humildade E sabe obedecer Sabe o que é que Deus faz? Ele prepara lugares altos Para você Quando você tem humildade E sabe obedecer Sabe o que é que Deus prepara? Ele põe na tua mão Uma chave Que abre todas as portas E traz a vitória Para quem cresce Alguém recebe Erga a mão direita Erga a mão direita Erga a mão esquerda Aplauda Jesus Ele ouve Mas as vezes você Não tem capacidade De ouvir Nem quem é do ramo Você é um crente Que não consegue ouvir Um outro crente Mais experiente Do que você é Você é uma mãe De primeira viagem Que não consegue ouvir As idosas Se aconselhando Que sabe muito mais Disso do que você Você não consegue ouvir Os homens Que tem experiência Para compartilhar Agora o Pedro não Ele está ouvindo Um moço De 30 anos Dando palpite Para ele Dando instrução Para ele Para fazer O que aquele moço Nunca tinha feito Porque Jesus Não era pescador Mas o Pedro É mente aberta Ele não tem A mentalidade fixa Eu só ouço O fulano Eu só ouço O meu trano O Pedro não Se eu tentei A noite inteira E não peguei nada Que custa Ouvir esse moço Aí falando Talvez antes De lançar a rede Talvez Esse moço Saiba mais do que eu Eu vou obedecer O que você está Esperando para obedecer Porque a Bíblia diz Que quando você obedece O Senhor te coloca Por cabeça E não por cauda Quando você obedece O Senhor te faz Emprestar E não pedir emprestado Quando você obedece E você não corre Atrás da benção A benção Vai correndo Atrás de você E te alcançando Se tem alguém Me ouvindo E recebendo isso Reage em nome de Jesus Quando você obedece Mas a Bíblia diz Que o Pedro Ele lança a rede E a rede Volta pesada A rede vai Leve E volta pesada Igual você Chegou aqui Levinho E vai sair Pesadão De glória De Deus Pesadão De unção De Deus Você vai andar E o inimigo Vai ver o peso Da sua fé O peso Da unção De Deus Na sua vida O peso Da palavra Que você está recebendo E quando enche O seu barco O que é que ele faz? Ele não se orgulha Dizendo Olha aí Eu sou cara Eu sou inteligente Eu ouvi E eu tenho Agora quem não tem Problema Quando enche Ele também não fica Criticando o barco vazio Olha lá Eu saí Meu barco está cheio E olha o barco vazio Não Não Ele decide Compartilhar Ele diz Eu tenho Que compartilhar Você acha Que Jesus Não está Prestando Atenção Nesse comportamento Desse homem Jesus viu Que partiu Dele A ideia De compartilhar Não é Jesus Que está gritando Compartilha Não é Jesus Que está dizendo Divide o peixe Não é Jesus Que está dizendo Leva o outro barco É ele mesmo Que está decidido A compartilhar As coisas Escute isso Você não vai crescer Enquanto não aprender Que as bênçãos Que Deus te deu É para ser compartilhada Você não vai crescer Enquanto não aprender Que as habilidades Que Deus te deu Tem que ser compartilhada Você não vai crescer Enquanto não aprender Que a oração Que você faz Tem que ser compartilhada A leitura bíblica Tem que ser compartilhada O evangelho Tem que ser compartilhado A sua inteligência Tem que ser compartilhada A sua fé Tem que ajudar Alguém Que não tem fé Ou não descobriu a fé Ou não sabe usar a fé A glória de Deus Que está na sua vida Tem que ser compartilhada Com alguém Deus não vai te dar Coisa alguma Para te deixar Orgulhoso Ou prepotente Aquilo que Deus te dá Você vai compartilhar E vai aumentar Vai compartilhar E vai multiplicar Eu preciso liberar Essa palavra Para aquele que trouxe O maior glória Desta noite Te prepares Para viver a vida Abundante De Deus E aonde você passar Você vai compartilhar A glória de Deus A glória de Deus Então já aproveita E compartilha Com alguém Pega na mão de alguém E diga Recebe daquilo que eu tenho Recebe daquilo que eu tenho Se tem alguém recebendo Reage Se tem alguém recebendo Erga a mão Dá um grito Diga aleluia Celebra Jesus Ele está compartilhando E você acha que Jesus Não está prestando atenção Ele está vendo É disso que eu estou precisando É de homens Assim que eu preciso Porque se eu compartilhar O reino com esse homem Ele vai compartilhar O reino com outros Se ele é capaz De compartilhar Peixes Que valem dinheiro Ele é capaz De compartilhar A minha ideia também Que a ideia que eu trago É a ideia do reino Mas de repente Jesus percebe Que o Pedro Quando ele sai do mar Do lago da Galileia Ele se prostra Diante de Jesus Ele é o primeiro E ele começa a dizer Se afasta de mim Não toque em mim Fique longe Eu sou pecador Jesus olhou e disse É de pessoas assim Que eu preciso Eu não preciso De quem esconde Eu não preciso De quem finge Que não erra Eu não preciso De quem diz Que não tem erro Eu não preciso De hipócritas Eu quero uma equipe E a minha equipe Tem que ser com homens assim Que é rápido Em reconhecer Que erra É rápido Em reconhecer Que peca Eu preciso De homens assim Para liderar Eu preciso De homens assim Para que leve O meu evangelho Escuta Jesus nunca contou Com os hipócritas Jesus nunca contou Com essas pessoas Que se acham As mais santas De todas Não Jesus sempre contou Com homens Que dizia Como Paulo Que Jesus morreu Para salvar os pecadores E dos tais Ele se achava O principal Jesus sempre contou Com homens Que dizia Como Paulo Miserável homem Que sou Mas como você é pregador Mas como Se você prega muito Como se você fala hebraico Como se você fala grego Paulo latim E você está pregando Que todos pecaram E destituídos Estão da glória de Deus Jesus não conta Com os santarrões Jesus conta É com quem cai de joelhos E diz Eu reconheço Que eu sou pecador E eu preciso Da tua graça Eu necessito Da tua glória Eu reconheço Que eu peguei Nessa quinta-feira E eu careço De uma graça maior Eu reconheço Que eu não tenho Mas o Senhor tem Eu não sou O Senhor é Se tem alguém Me ouvindo Reage Às vezes você perde Porque não reconhece Às vezes você perde Porque você é igual Adão Quando Adão pecou Ele não reconheceu Que ele tinha pecado Ele reconheceu Foi que Eva Tinha pecado E Eva também Não reconheceu Que ela tinha pecado Ela reconheceu Que a serpente Tinha enganado ela E você acha Que Deus bebe Dessa ideia Não Deus diz Literalmente Que ambos Estão sendo Amaldiçoados Porque tem que Assumir a responsabilidade Quando Jesus Viu Pedro Prostrado E reconhecendo Que era pecador Eu imagino Que Jesus Só faltou dizer Ele só tem que Levantar e andar Comigo Porque eu vou usar Esse homem Ele vai ser Um pescador De homens Eu vou usar Esse homem De tal maneira Que aonde a sombra Dele passar Vai ter milagre Eu vou usar Esse homem Ele vai pregar E vai ganhar Milhares de almas Te prepares Para ser usado Por Deus Agora Levante a tua mão E abre a tua boca Por um minuto E glorifica Reconhece Que você peca E Jesus diz Eu reconheço Que o meu sangue Te perdoa Reconhece Que você tem erros E Jesus diz Eu reconheço Eu reconheço Que você tem erros E libera A minha graça Que muda A tua história Eu libero A minha misericórdia Quem consegue adorar Por um minuto Faça isso agora Alabara Calama Xandere Marraia Vai adorando Vai adorando Está vindo uma unção Muito forte Sobre a tua vida Está vindo uma glória Extraordinária Sobre o teu ministério É mentira do diabo Que acabou É mentira do diabo Que não tem mais jeito Quando você reconhece Que você é pecador Você recebe uma promessa Da parte de Deus E que promessa é esta Que os teus pecados Serão perdoados E ele garante Que o teu futuro Será de glória E de repente Naquele mesmo dia Que o Pedro Conhece Jesus Eu paro agora Sabe o que ele faz Ele larga a rede Ele larga o barco Ele larga tudo E segue Jesus Jesus olhou e viu a velocidade De decisão que esse homem tinha Como Jesus vai te usar Se você não tem capacidade De obedecer Como Jesus vai te usar Se você não consegue Compartilhar as coisas E o maior interesse De Jesus Não é em você É em quem você Vai alcançar O maior interesse De Jesus É em fazer uma obra Extraordinária Através de você Por quem você Ele já fez Você ele já salvou Você ele já perdoou Agora o interesse dele É usar você Para através de você Salvar mais alguém Tem alguém me entendendo? Ele compartilha E se você não compartilha Como que Jesus Vai te usar? Percebe Que o Pedro Reconhece as próprias falhas Como Jesus vai te usar Se você só reconhece As falhas dos outros? Se você está igual Isaías Ai do fulano Ai, ai, ai do Beltrano Ai do Beltrano Deus só pode te usar Quando você reconhece Deus só pode te usar Quando você reconhece Deus só pode te usar Eu não estou em condições Deus Deus só pode te usar Quando você vai pregar E sempre reconhece Me dá graça Me dá autoridade Deus só pode te usar Quando você reconhece Que não é você Embora você faça A sua parte Ainda assim Não é merecedor De tal honra Você reconhece Que é Ele A fonte da sua provisão Se alguém me ouve Me entende Que abre a boca E glorifica Mas Ele é veloz Às vezes o que te atrapalha É a falta de velocidade De decisão Tem horas que eu fico Pasmo Vendo pessoas que dizem Pastor Deus já falou Que tem um chamado Para a minha vida Eu pergunto O que você está esperando Ah nem eu sei Para com essa lerdeza Tira essa tartaruga De você Em nome de Jesus Para de admirar O jabuti Em nome de Jesus Arranque essa preguiça Faça igual o Pedrão O Pedrão disse Eu estou largando Tudo é hoje Pedro e as contas Eu acerto Eu vou acertando Me procure Lá na minha casa Mas eu estou largando Tudo é hoje Eu encontrei A razão da minha vida Eu encontrei O homem que vai mudar A minha história E a história do mundo Eu abraçando hoje A minha maior oportunidade Fica com a rede Quem quiser Fica com o barco Quem quiser Eu estou largando Tudo Jesus Para onde tu vai Jesus diz Para ele talvez Olha Ah O filho do homem Não tem onde reclinar A cabeça E o Pedro Eu estou dentro Não tem problema Jesus Qual é o teu destino Jesus diz Olha Eu sou enviado Pelo Espírito É o vento Que sopra E me leva É o vento Que sopra E me conduz No mínimo Pedro diz Coloca-me nesse vento Também que eu estou Me chama para esse negócio Que eu vou Eu estou decidindo hoje Já passou da hora De você decidir A vitória Já passou da hora De você decidir Abraçar o teu chamado E Deus te trouxe aqui Para te dizer Coloque velocidade Decida rápido Porque o que eu tenho Para tua vida Eu começo a fazer Ainda hoje Se você abraçar Recebe sabedoria De Deus agora Está descendo Sabedoria de Deus Aqui agora Deus está te dando Velocidade agora Eu estou vendo Algumas pessoas Adorando aqui Eu estou ouvindo Algumas pessoas Glorificando aqui E enquanto você Está glorificando O mundo espiritual Está se movendo Chegou a hora De abraçar O teu chamado Evangelístico Chegou a hora De abraçar O teu chamado Empresarial Chegou a hora De abraçar O teu chamado Pastoral Chegou a hora De você abraçar A visão que Deus Te deu De ganhar almas Chegou a hora De você abraçar O teu futuro Ele está mais perto Do que você imagina Chegou a hora Eu te dou Uma boa notícia Não deixe A oportunidade Passar Não deixe A oportunidade Embora Se ela chegou hoje Abraça-se hoje Faça igual Pedro Estou largando tudo Estou seguindo Jesus olhou para ele E viu Vai ser um grande líder Ele vai revolucionar Abraça o que Deus Tem para a tua vida agora